O que Magione fez? Quando Magione chegou, a Guarda Civil tinha só duas módulos. Magione comprou mais 17. 200 guardas dividiam 10 carros. Magione comprou mais 7. O que Magione vai fazer? Magione vai criar o Sistema de Vigilância Eletrônica em Ribeirão. Câmeras digitais vão vigiar 24 horas por dia os pontos críticos do crime na cidade. Esse é Magione, o prefeito da parceria. Magione, o prefeito da parceria.